Olá pessoal, bem-vindos a mais um Drops Musicais. Hoje eu vou fazer um review de um pedal que eu gosto muito, é o Máquina da Santoni, ok? Tô com uma Gibson Les Paul R9, ligada em um ampli angle, canal limpo. Tem um som parecido com o som do Fender. De delay tô usando o Fire Cronos, ok? Então tá aqui a guitarra limpa. Limpa mesmo, deixa eu tirar a delay. E vou acionar o meu delayzinho. E vou começar com um crunchzinho leve, vou colocar aqui no Low. Ajustando o volume, deixando bem flat mesmo. Um pouquinho de ganho. Esse timbre crunch tá massa pra fazer uma base. Vou até tirar mais drive. Vou passar por baixo. Eu tô com a base. É que vai sair pra ter a delay. É a coisa que eu vou passar por baixo. E vai sair pra fazer uma base. Tô com a base. E vai sair pra beber. E vai sair pra cá. Um pouquinho de ganho. E vai sair pra fazer uma base. Aumentando um pouquinho. Aumentando um pouquinho. Vamos mudar de canal. Vamos para o high e baixar aqui. Aqui já fica um som mais Marshall. Aumentando um pouquinho. Eu gosto do pique, da palheta de pedal. É uma coisa diferente. Vamos aumentar um pouquinho. Aí já não é mais minha praia. Gosto de falar quando passa do meu ponto, mas tudo bem. Ele é bom de high gain. É bom de high gain. É bom de high gain. Olha isso aí. É bom de high gain. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, é claro que tem muito nesse pedal. Cada pedal, aliás, tem muitas nuances. O cara que faz realmente um review, ele fica mexendo e mexe muito timbre e tal. Eu estou indo direto aos pontos daquilo que eu conheço em cada pedal, para que você conheça também um pouco do meu gosto, um pouco do meu gosto pessoal. E do melhor que eu tiro, particularmente, em cada pedal. Agora, na tua mão, ele vai fazer o som diferente do que na minha. Ok? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe e tchau.